Cante comigo Cante comigo Baila comigo Deixa no ar Vem se soltar Pois você vai delirar Vem te ver A sorrir Vem curtir Vem cantar Vem sentir O prazer Te viver e amar Cante comigo Dance comigo Fique comigo Curta o meu som Sei que você vai gostar Cante comigo Baila comigo Deixa no ar Vem se soltar Pois você vai delirar Vem te ver A sorrir Vem curtir Vem cantar Vem sentir O prazer De viver e amar Vem viver A sorrir Vem curtir Vem cantar Vem sentir O prazer De viver e amar Vem viver A sorrir Vem curtir Vem curtir Vem curtir Vem se soltar Vem se soltar Além dos